Nesse vídeo, nós vamos aprender como jogar de Mordekaiser, mas de um jeito diferente, um jeito mais malandro. Um jeito que, cara, você vai entender o porquê das coisas. Então, esse vídeo não é pra qualquer um, mas qualquer iniciante vai conseguir entender esse vídeo. Fechou? Vamos dar uma olhada, então, neste vídeo. No seu objetivo de jogo, em primeiro lugar, nos itens e o porquê deles, que eu vou falar pra vocês, qual que é a ordem que você vai fazer, nas rotas e o porquê das rotas, quando você vai picar o personagem, e se pode picar em todos os jogos de qualquer jeito, nas runas e o porquê disso, nos counters do Mordekaiser, muita gente não fala sobre counters e o porquê dos counters também, e nas habilidades no final, e no final eu falo alguma dica extra, alguma coisa que eu queira falar sobre ele e da gameplay, beleza? Então, já sabendo que não é um vídeo pra todo mundo, é um vídeo pra algumas pessoas, porque eu vou explicar muita coisa, o vídeo vai ficar meio monótono, vem comigo e bora pra aula de Mordekaiser aqui, quando jogar com esse bichão, tá legal, tá muito forte. Começando com o objetivo de jogo. Mordekaiser, diferente de outros top laners, ele é feito pra você conseguir atrapalhar o time adversário. Então, vamos pensar em um suporte que não joga na linha do suporte, ele tá ali pra auxiliar mais o time. Então, você vai trabalhar como? Você vai trabalhar mais com o Q dele, que é uma pancada mais de longe, evitando se expor, por mais que ele seja tanque, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e o segundo ponto, você vai trabalhar com ultimates estratégicas. Então, o seu ultimate não tá ali pra você chegar e tirar alguém da fight logo de cara. Você tá ali pra você chegar e falar, eu preciso tirar o ADC que tá dando muito dano na fight e deixar meu time 7 segundos sem tomar dano dele. Eu preciso tirar o mago que tá dando muito dano na fight. Ou eu preciso tirar o jungle que tá dando muito dano e pode smitar se for um objetivo. Então, ultimate estratégia, muito poke com puxão, com a primeira skill, e os insects e desengages com a garra dele, que nós vamos mostrar no final do tutorial, com as habilidades. Fechou? Entendendo tudo isso, nós vamos pro passo 2. Os itens e o porquê. Mordekaiser tem um item que é core dele, que é o cria-fendas. Esse item é dificilmente você vai conseguir tirar ele da build. Ele é muito forte pro Mordekaiser, que ele tem tudo que o Mordekaiser precisa. Vida, deixando ele mais tanque. Por que o Mordekaiser tem que ser mais tanque? Porque você tá chamando o cara pra um x1. Se você pôr muito papel e as habilidades dele são lentas de castar, você vai acabar sendo eliminado muito rápido. Temos poder de habilidade, que é o que ele usa, o AP, né? O Ability Power. E temos penetração mágica, o que é muito bom, além da aceleração de habilidade e o vampirismo universal. Zerg, por que fazer o cria-fendas de primeiro item no Mordekaiser? Existe uma situação que você não vai fazer, eu vou explicar, mas nós vamos começar com o cria-fendas de primeiro item pela aceleração de habilidade. O Mordekaiser tem duas habilidades principais que precisam de aceleração. A primeira habilidade e a terceira habilidade, que é o puhrete e o puxão que nós comentamos. Enquanto elas não estão opadas no máximo, que baixa o cooldown delas, a gente quer ter essa aceleração de 15 aqui, que tá mais do que suficiente pro Mordekaiser, tá? Então, a gente quer esperar com esse item. Por isso ele é o primeiro. Por isso ele é meio que o core e primeiro item do Mordekaiser, e não o outro. Ah, Zerg, por que eu não faço, por exemplo, pela falta desta aceleração de habilidade? Existe uma possibilidade de você não puxar de cria-fendas de primeiro item nesse meta atual, porque existe um item que tá chamando o coração de aço, que ele é bom pra estacar e também ter aceleração de habilidade aqui. Então você pode puxar ele antes pro Mordekaiser, caso você queira fazer coração de aço no Mordekaiser. Eu aconselho a fazer? Não. Não acho que você usa todo o potencial desse item, por mais forte que ele esteja. Em opinião, esquece o coração de aço, vai direto pra cria-fendas, que é a melhor opção pra ele, ok? De segunda opção, e não menos importante, nós temos aqui o Cetro de Cristal de Relay. Esse aqui, pra mim, é um dos itens também core nele, e que não tem como fugir muito, por mais que ele seja um item que está fraco no Idrift, tá? Vamos utilizar esse item de Cetro de segundo item no Mordekaiser, porque ele vai te dar a vida que você precisa pra tankar mais, e ele também vai te dar o Slow, que aí você vai utilizar na passiva do Mordekaiser, que é em área, além de se utilizar nos outros também, na puxada, no ataque, todos habilidades com AP, beleza? A partir daí, todos os outros itens são situacionais. Então, a gente tá falando de bota, que você pode estar trazendo tanto a bota galvanizada de aço, como a bota de mercúrio, todas as duas são muito boas. Mas ele não é AP porque não bota de mana? Porque você perde aqui, porque não precisa de regeneração de mana, ele não usa mana. Então, você acaba perdendo nesse regeneração de mana, acaba não valendo a pena. Ele também não precisa de CDR, então não vai pra cá. Nós vamos ficar nessas duas aqui, pra deixar ele tanque, que é a segunda função. Primeira função dele, dar dano e atrapalhar. Segunda função dele, tankar. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira sempre. Então, nós vamos trabalhar com essas duas botas aqui, sendo situacionais, e pra evolução da bota, também situacional, trazendo o medalhão, caso você faça ela muito rápida, queira fazer ela aqui antes do Cria Fendas, e antes do Sede Relay, não faria isso, na minha opinião. Mas, você pode trazer e traz o medalhão. Caso você não traga o medalhão, você tem duas opções. Uma pra mim é o Protobelt. Eu tô gostando bastante do Protobelt, até pra usar a puxada dele. É muito interessante. E a segunda opção, é caso você esteja atrás, esteja bem fraco, e a sua única função no jogo é ultar o cara mais forte do lado de lá e deixar ele sete segundos fora da fight, zone-as. Então, você vai pegar, vai ultar o cara de lá, se você tiver exausto, você exausta ele e segura o tempo, se você não tiver exausto, você zoneia e fica lá dentro, esperando o seu time resolver, pra quando você voltar, vocês conseguirem matar juntos esse cara que você levou lá pra dentro. Então, são essas duas opções que você tem. Fechou? De terceiro item, você vai trazer um item tanque. Minha opinião é que você tem dois itens tanques muito bons, um deles é a armadura de espinhos, eu gosto bastante, mas a gente vai utilizar ela somente quando você precisar de corta cura, tá? Normalmente você precisa. E a segunda opinião, e a que eu mais gosto de utilizar, nem sei porque não tá na minha build, a dupla guarda amaranto, que eu acho o item mais forte do jogo atualmente. Ele é muito caro, mas ele é o item mais forte de tanque do jogo, tá? Ele pega muita armadura, muita resistência mágica, é duas coisas que você precisa, além de dar tenacidade e outros status, tá? Então, na minha opinião, a dupla guarda amaranto é um ótimo item pra terceiro, só que é um item caro. Se você tá atrás, é difícil de você fazer, tá? Então toma muito cuidado com isso. E aí, de próximo item, cara, vai de acordo com o que você quer. Quer trazer liandre? É um bom item, gosto de liandre nele também. Ele já tá tacaneária, comba com rilaia, fica legal. Quer trazer o corta cura de AP? Também funciona nele, muito bem. Não é necessário, mas funciona. Quer trazer o orb do infinito pra dar muito dano de pancada? Também funciona. O rabadon? Funciona. Ele mais tanque, um capa de fogo? Funciona. Ele com a armadura de espinho? Funciona. O armoig? Funciona. Semblante? Funciona. Então, tem muitos itens de tanque que ele pode trazer aí, depende da situação. Pode trazer randuin, semblante, vai de acordo com o jogo mesmo. O que você achar melhor, você pode buscar no guarda border case. Lembre-se de três itens, cria fendas, randu, rilai e a bota que você vai trazer situacional. E eu traria dupla guarda-maranja de terceiro item. Fechou? Agora que vocês entenderam os itens e o porquê, vamos falar de rotas. Onde ele vai trabalhar? Ele trabalha muito melhor no top do que em qualquer outra rota. Por quê? Primeiramente, lembra que eu te falei sobre o exauste? Ele é super importante porque somente tirar 8% dos danos dos status do adversário não é o suficiente pra ele não te slow-boar lá dentro daquele ultimate seu, tá? Então, ter o exauste lá dentro, além de dar slow, fazer com que você busque o cara mais fácil dentro do seu ultimate, que ele é bem grande, você ainda tem a vantagem do cara de se ferrar lá dentro. Então, você tem toda a vantagem pra você. Você chegou, exaustou o cara e já era. Agora, pense o contrário. Você não tá com exauste o cara, tá? E o cara te exalta dentro do seu ultimate. Você tem que correr do cara dentro do seu próprio ult. Isso é um problema pra você. Então, tirando a rota da jungle, por causa que a gente tem que levar smite e a gente vai levar flash ou ghost de qualquer maneira, entendeu? Então, tira a rota da jungle. Sobra duas rotas pro Mordecais. Talvez três, se você colocar ele no mid ali, mas lembrando que ele é um melee, que ele teria problema pra farmar no mid. Então, melee não, porque você vai ter que farmar com ele melee e isso seria um problema pra ele no mid na maioria dos casos. Mas não deixa de rodar, tá? Ele poderia rodar no mid também sem problemas. Ele tem top e ele tem o suporte. Dá pra fazer o Mordecais suporte? Dá sim. Lembra que eu te falei que ele é um suporte? O problema de você trazer ele suporte, eu não acho interessante, é que ele tem pouco controle de grupo. Se seu time não tem mais controle de grupo, trazer o Mordecais suporte é um tiro no pé demais. Porque o time de lá vai ficar com mobilidade super de boa. E nós vamos falar sobre o problema de mobilidade contra o Mordecais nos counters dele. Então, toma muito cuidado. Só traga Mordecais suporte e seu time já tem dois stuns, pelo menos, entendeu? Aí você fala, tá, vou levar o Mordecais suporte. E aí vai funcionar. Se não, além dele, é top lane. E aqui, entra no negócio. O problema do picar ele na top lane. Cara, primeiramente, o que você tem que pensar é o seguinte. Não picarei Mordecais de primeiro pique. Nunca. Você é sempre o último pique pra escolher Mordecais. O último ou um dos últimos, tá? Se você for picar, ah, sou mono, pico Mordecais em qualquer lane, você vai perder muita partida por causa disso. Ele não é um personagem que serve pra todos os jogos. Mas, tem jogos que são perfeitos pro Mordecais. Primeiramente, preciso de dano AP. Meu mid é um action. Meu mid é uma tristana. Eu preciso de um dano AP no top. Quem? Mordecais é perfeito pra isso. Segundo ponto, eu preciso, tem um tanque no top que eu vou enfrentar que tem pouca mobilidade. E meu time tá com pouco dano AP. Mordecais tá perfeito pra isso também. Vai nesses dois pontos. Viu esses dois cenários? Mordecais neles e você vai fazer estraga. Fechou? Vamos falar um pouquinho de runas e o porquê de utilizar essas runas, tá? Vamos levar em consideração que o Mordecais tem dois tipos de runas que trabalham muito bem nele e eu gosto bastante. As runas verdes e as runas vermelhas. Quando eu falo as vermelhas, estão as de assassina dentro também, tá? Então, esses três aqui são muito bons nele. O que eu não gosto nele são as runas azuis. Essas aqui a gente tem que guivar um pouquinho, a menos que seja nessa secundária eu vou falar sobre ela. Nessas runas vermelhas de casa você pode estar trazendo essas marcas aqui. Você vai fazer um Mordecais mais poke, mais voltado a ser chato na lane phase. Eu não gosto no meta atual da Drift porque a lane phase não é tão importante, ok? Então, eu guivo isso aqui. Nessa segunda aqui a gente vai trazer um Mordecais pro late game pra ser chato ali no final de jogo. E ele é muito bom quando se trata disso, tá? Então, pontos no positivos pra essas runas são as que eu tô usando agora. E nessa terceira runa aqui você vai trazer um Mordecais mais tanque. Aquele Mordecais pra aguentar mais pancada. Então, você vai trazer runas aqui pra ele segurar mais pancada o que eu não acho tão interessante no quanto se trata do Mordecais, tá? Das três eu gosto mais dessas aqui. Agora, da runa principal existe duas opções. Uma, o Grasp é uma boa opção e a segunda opção é o Conqueron. Como ele ativa Conqueron muito fácil eu fico de Conqueron nessa opção, tá? Eu não mudo pra nenhuma outra aqui. Fechou? Uma opção caso você traga o Mordecais e o suporte é trazer o Apemoramento Glacial e as runas verdes. Não gosto porque é aquela coisa slow não se comba você já vai tá puxando slow no Hilar e etc, etc então não tem por que você ficar combando aí habilidades de slow e coisa do tipo. Eu não iria Conqueron também. Agora, como runa secundária aqui que você vai escolher uma eu gosto mais de trazer a segunda opção dele que é de tanque aqui no Crescimento Excessivo. Acho uma runa que tá muito boa mesmo nerfada, mas você também pode trazer aqui a Transcedência principalmente porque você tá trazendo dois itens depois do primeiro que não volta a CDR. Então você tá trazendo Transcedência você tem aqui um cooldown a mais das suas habilidades que eu não acho necessário, tá? Eu prefiro ele mais tanque. Eu trago aqui a runa de Crescimento Excessivo combada com outra runa de Late Game, entendeu? Então pra mim é o melhor jeito. Nos Feitiços a gente vai trazer Exaust exatamente pela Ultimate que eu já expliquei. Fechou? Counters do Molder Kaiser e cuidados que você tem que tomar. Qualquer, e aqui qualquer personagem com muita mobilidade e dash é counter do Molder Kaiser. O principal da Toplane que você mais tem que tomar cuidado e eu vou te falar que você poderia banir ele aqui por causa disso é a Fiora. Não tô achando ela aqui, tá? Aqui. Fiorinha. Muito que... Ela tem muita mobilidade por causa do que... Além do que... repostar dela além de cancelar assolutamente ainda pode atrapalhar você na puxada. E também no Q, né? Até seu próprio Q se for acertar ela deu o dash errado e aí você soltou o Q nela ela reposta você não dá dano no Q. Ela é counter de todos os sentidos. Pra mim o maior counter de Molder Kaiser toma muito cuidado com Fiora, cara. Então não pique Molder Kaiser sem antes banir a Fiora ou ter certeza disso que ela vai estar ali sem problemas. Fora isso qualquer outro personagem com mobilidade é chato contra o Molder Kaiser claro que você vai poder dar um jeito nisso agora o que você tem que prestar muita atenção são dois personagens que são nojentos por causa que sua ultimate fica inviável. Um deles é Olaf entendeu? Por causa da ultimate dele você não pode fazer nada você não vai lutar no cara e o segundo personagem que é horroroso de se enfrentar ele não vai no top mas ele vai estar no jogo é a Morgana. Então jogos com Olaf jogos com Morgana é legal você evitar trazer o Molder Kaiser também não que eles vão atrapalhar seu jogo em geral mas eles vão ser bem chato contra o Molder Kaiser já a Fiora vai atrapalhar seu jogo em geral tá? Agora vamos a habilidades e dicas pra gameplay pra quem não sabe onde vem as habilidades você clicou aqui no seu personagem tem todas as habilidades escritas aqui muito de boa trabalhando com a passiva do Molder Kaiser ela é muito boa tá? e só que você dá hit ela vai ativando tá vendo aquela barrinha que cresceu lá embaixo do Molder Kaiser? pois é essa é a passiva dele ela ativa também quando você dá hit em bichos da jungle tá? funciona no bicho da jungle e negócio mas não funciona em Minion você tem que aniquilar o Minion tem que dar o kill no Minion pra ela subir mas com 3 dela você pode bater com a habilidade também tá? você ganha essa área aqui essa área dá dano funciona ali pra você colocar stack de grasp etc então vamos lá de novo vou ativar ela 3, 4 tá no máximo lá entendeu? e... peraí que eu acho que nem funciona pra stack de grasp igual elas estão falando deixa eu confirmar isso aqui funciona sim não, não funciona pra stack de grasp 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 tem que pra bater tá mas funciona pra os itens tá vendo que ele tá pegando fogo que ele tá dando slow tá? então vale muito a pena e é legal que você esteja na batalha sempre com ela pra ativar o melhor jeito possível essa habilidade é sempre você matando um Minion tá? matei um Minion usou o puxão usou a pancada pronto não precisa nem estressar já tá ativado mas se não tiver Minion usa um ataque básico que ativou muito rápido muito fácil tá? então é puxada pancada e a pancada que ativou ela 3 hits de boa fechou? eu sou o puxão o puxão está sendo atado com a alma de sábios mortais falando da primeira habilidade dele agora vamos clicar lá e nós temos aqui obliterar simples tem tempo de recarga cada nível que você upa igual eu te falei e aumenta também o dano tá? ela vai dar uma machadada no cara pá cadê? puxa aqui é a machadada toma se você bater em um único cara dá um crítico você vai ver ali que tem um nível um negócio de crítico 433 é forte tá? essa machadada é bem forte mesmo e se você bater em dois vou botar o do boneco inimigo pra vocês verem não vai dar o crítico tá? então você vai ver que vai dar menos dano ali viu que não subiu o crítico né? e o dano é bem menor né? tá vendo? o dano é menor e não subiu o crítico bater só um vai subir o crítico 446 de crítico fechou? então bater em um melhor ele gosta desse um x1 mas é lenta tá? eu quero muito que você preste atenção que é lenta ó vou bater ó olha a movimentação que ele faz pra você desviar disso aqui cara é muito 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 fácil tá? então você tem que já pensar pra onde esse cara vai e como ele vai como ela é larga você as vezes pode tentar num canto assim saca? o cara não consegue fugir são é jogando que você vai pegar isso aqui a segunda habilidade dele também tem tempo de recarga ela tem cura também o que é interessante só que eu vou te falar uma coisa não vale tanto a pena a cura dele né? eu vou te mostrar tá vendo que se escudir em cima você vai pegar ele usando a habilidade batendo nos bichos tá? e quando você apertar essa habilidade você ganha essa barra de escudo então nesse caso aqui por exemplo apertei ganhei de escudo tá vendo? tem escudo normal tô tancando lá pá pá e é muito escudo certo? agora deixa eu ganhar mais pouco de habilidade até bater na torre e tomar um dano porque esse escudo também te cura só que ele te cura de acordo com o negócio se eu tenho a barra menor vai vir menos escudo tá vendo? e aí eu tenho esse tempo do escudo lá embaixo se eu clicar outra vez ele em tese me cura mas cara é muito muito ruim essa cura aqui mesmo com semblante tá? mesmo com semblante deixa eu soltar as habilidades aqui lá estão os bichos aqui pra subir esse escudo meu vai rápido e eu gasto ele de novo e eu já mostro pra vocês como é que é eu tô aqui ó meu escudo no full já tá vendo? vou clicar ó minha vida ó cliquei enchei o do escudo curei não curou nem a vida completa que eu precisava curar tá vendo? é pouco não se baseia em ficar se curando desse jeito você vai utilizar seus itens pra se curar com o life steal e sua runa que nós também estamos usando de life steal pra se curar e a cura aqui você não estressa tanto usa mais como escudo tá vendo? e é legal que a passiva sua sobe muito seu escudo você viu ali? sobe muito escudo e usa ele como escudo que é bem grande o escudo é bem grande é bem bom a cura é bem mais ou menos a terceira habilidade e pra mim a melhor delas tá? ela também tem CDR tempo de recarga quando upa então é a segunda que eu upo ela dá dano também e aqui cara presta atenção ela pode ir toda pra lá ela pode ser jogada aqui e ela pode ir pra trás como que ela funciona? ela vai na mão up e a mão puxa o cara e você viu que o cara desliza? e é essa a parte interessante dessa habilidade e você pode fazer mais tipo assim o cara tá vindo pra cima de você você pode jogar pra trás ó zup ele vem até você ou deixa eu voltar o cooldown vamos aqui cadê? eu vou reduzir o cooldown aqui ele não tem mas já voltou aqui ou você vai puxar só pra cá ó posso puxar daqui olha o tanto que ela jogou o cara pra trás e jogou lá pra frente é um desengage e engage muito bom o mais básico e o que todo mundo vai saber counterar e jogar com ele é o de engage então olha onde o cara pode estar e eu puxar ele pra torre olha a diferença se eu tô na frente da torre e o cara tá ali ele vacilou já com uma pancadona na cabeça não é por causa da fraca não tá vendo? ah e se você levar ele pro submundo quando eu falo da Gaut ele tá tomando a torre ainda entendeu? então meio que ele fica meio que se ferrou entendeu? ele vai ficar naquele cantinho ali vai tentar ir pro cantinho e pronto é o que pode fazer deixa eu puxar de volta mas um Bomberdekaiser ih, tô tomando a torre até nessa distância queria tirar desse valor mas um Bomberdekaiser vai saber desengajar eu tô fugindo o cara tá vindo atrás de mim eu já vou fazer isso aqui rapidamente ó e tirei e joguei o cara esse é o único escape do Bomberdekaiser então já coloca essa aqui como dicas extras de gameplay, tá? então essa é uma dica muito importante você tá fugindo, cara você tem que conseguir desengajar rápido porque senão você vai morrer ele não consegue fugir de outro jeito Bomberdekaiser não tem fuga isso é muito ruim então é necessário que você já comece a treinar o desengajar isso funciona com vários lugares várias coisas do tipo então engage e desengaj tanto pra te salvar como pra salvar os amigos fechou? por último mas não menos importante a ultimate do Bomberdekaiser reino da morte que vai levar o cara pra lá é interessante mostrar pra vocês aqui ó tá vendo o tanto de status aqui que mostra que ele perde ele perde AP ele perde AD ele perde velocidade de ataque ele perde defesa física perde defesa mágica e perde vida tudo isso ele perde em 8% é muito no late game? é muito no early game não é tanto não porque é porcentagem entendeu? mas eu vou te falar a verdade 8% a menos não vai dizer o cara não te matar não sendo sincero se o cara tiver mais forte ele vai te espantar e o cara sendo range ele tem muita vantagem então lembra que eu te falei do protobelt? o range da ult é bem grande se eu outro cara daqui olha o tanto de espaço que ele tem que fugir o cara vai lá praquele canto eu não acerto nem o negócio eu tenho que ir correndo atrás dele e tal e isso aqui lembra que eu te falei que é muito lento? se você não dá predict olha o tanto que demora o cara foge muito muito fácil e aí por isso que eu já te dou a dica eu não peguei lá mas eu vou te dar a dica do protobelt vou até pegar o protobelt lá no protobelt e a gente volta que é importante e aí é o que eu faço pra jogar em Mordekaiser eu já primeira coisa é legal se eu ultar quando você acertar puxar não deixa puxar pra dentro do ult já só dá puxada do lado de fora entendeu? que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você vai fazer mas o principal aqui que você vai fazer também é já alcançar o cara muito rápido então o que você vai fazer? ah, cheguei de longe então opa tô sem CTR vou colocar aqui é protobelt ult puxada e toma pancada olha onde o cara tá joguei o cara até pra trás aqui cuidado se tiver muito perto então velho você deixa o cara muito forte de você é porque quando você tá no jogo dificilmente o cara não vai correr de você entendeu? mas você já mete um protobelt chute aí o cara vai tentar correr pra lá aí como a puxada tá indo já joga no ponto o cara já joga pra cá entendeu? então fica muito melhor você tá trabalhando desse jeito agora tentou a puxada antes eu gosto de estar assim puxei o T e o cara vai dar dash, flash alguma coisa protobelt isso e se põe o cara aqui dentro é o tempo que você tem pra matar ele lá dentro entendeu? se não der pra matar aí paciência né amigão aí já era pra você você se ferrou mas a maioria das vezes dá tempo tá? e uma coisa legal é que se você der a puxada aqui ó dei a puxada aqui você tem 7 segundos então quando tiver acabando a ult você vai dar a puxada aqui então o que é muito bom pra você claro você pode fazer mais item de CDR pra puxada ficar um pouco mais rápido eu prefiro fazer desse jeito aqui a build que eu tô usando é aquela que eu mostrei pra você tem menos CDR porque esse aqui não dá CDR também você pode fazer um item de CDR aqui e um item de CDR aqui beleza? e aí fica bem mais rápido a puxada aqui pra você puxar várias vezes durante o jogo o que é muito bom também tá? eu gosto trabalhando agora com algumas dicas extras aqui algumas maldades de Mordecai que é o que eu quero fazer pra vocês nesses como jogar novos é entrou na fight ligou um escudo não estoura não estoura deixa os caras estourar seu escudo aqui que é o melhor que você tem tá bom? então não estoura e aí você tem 6 segundos de cooldown de qualquer jeito tá vendo? agora se você clicou no escudo e estourou você tem 7 segundos de cooldown tudo usar o escudo direto é a maior loucura que você vai fazer na minha opinião não vale a pena tá? deixa o escudo lá a hora que você tiver deixa eu rodar rodou, 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 rodou rodou 6 segundos de cooldown 7 segundos de cooldown no caso e acabou a maioria das vezes se você entrar na fight e usar o escudo os caras vão fazer como que eu jogo de Mordecaizer? agora eu mostrando pra vocês como que eu jogo de Mordecaizer eu tô aqui na fight meu time tá lá e eu tô aqui ó tentando acertar os caras do cantinho do cantinho do negócio e de longe tentando acertar os caras só assim eu não chego perto não é o máximo que ó, fica aqui ó se o cara andar tomou se não andar se não andar tomou também fica aqui de longe ó só assim, só assim, só assim tô até fazendo o Garen lá aqui gente só pra vocês terem uma ideia então, não foi o cara que engaja ó, Mordecaizer é tanque pra mim burrice ó andou, saiu e aí eu já tô aqui de novo pô andou, saiu tô aqui ó tô aqui, tô aqui esperando os caras engajar ou o nosso time engajar né pra ver quem vai aí vamos supor Garen deu vacilo ó, vai vir andando vai derrubando puxei puxei e joguei no ult toma e aí ó já já te exaute pô tá é isso aqui lá dentro do ult já utiliza aí meu escudo já sai de escudo também se eu matar, beleza já tô com os status do cara que você roda os status do cara se você matando lá dentro entendeu quando tiver morte você tá com os status já tô na vontade então meu jogo de Mordecaizer é mais ou menos esse aí tá agora quando que muda isso ah flash ou ghost prefiro flash por quê o cara tá lá entendeu o cara nem tá me vendo aqui eu já chego como flash ult no ADC a única coisa do tipo que é lógico o cara é muito fácil agora vê que ele dá vacilo que você dá protobel de puxada isso, tá bom então flash pra mim é muito melhor do que ghost e aí é a sua opção tá acho que eu passei por tudo no Mordecaizer é eu quero fazer isso com os personagens que eu jogo mais então eu vou refazer alguns combos de jogar tipo de Darius que eu tô jogando agora e tomara que vocês gostem desse estilo de jogo novo que é muito mais mostrando um combo jogar não pra iniciantes que só não quer ler habilidade e sim um desenvolvimento dentro de jogo joguei algumas partidas com o personagem gostei peguei umas manhas e aí eu passo pra vocês fechou? então é isso beijo pra vocês até a próxima falou fui